Essa é uma máquina galoneira industrial. A máquina galoneira serve para fazer barra de roupas, de camisetas, de calças, para fazer o acabamento de barra. Ela tem duas agulhas e ela faz aquele acabamento trançado na peça da roupa. O acabamento da galoneira é esse aqui, tá vendo? Normalmente você vai encontrar ele em barra de camiseta, short, saia. E por dentro ele fica assim, ó, todo trançadinho, que permite que a peça, ó, tenha essa elasticidade aqui, ó. Porque ela utiliza um fio e duas linhas na hora da costura, tá vendo?